Cheguei, meu mano Demorou, posso soltar O nome dessa é Oh My God Fit Com meu mano Daniel Vamos lá Vamos lá Oh My God Tô crazy, tombo no tempo Se a cota é pena bota Eu pulo de crack Evita a falação Com meu dom de fim Quem trampa mais que sempre É meu dom de fim Tipo te atrapalho Igual a mar de fit com kilo Só canxi, papelita É file no barril Quem trampa mais que sempre É meu dom de fim Evita a falação Como eu devidi Vão ver Tente de perceber também Sem dota de ser Só se maluco de bem Bem, 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 não tem Quem possa me fazer parar Então vai se ferro Me ferro meus copos de bar Contra pra apagar Foda-se o mundo vai acabar Só quero dançar o rio No trap de Nós demitir Nós demitir Os malucos que batem o cabelo Então nós que vencem a castelo Então que imagina O meu bonde que Os cara que jamais pensou em colar Mas viu a rapa Então tá o rapa Sem papo pra dar Nem saco pra puxar Nem saco pra puxar Nem panela é família Sem papo pra dar Nem saco pra puxar Nem panela é família Se a porta é pé na porta Eu pulo de crack Evita a falação com o meu bonde Oh my god, tô crazy Se a porta é pé na porta Eu pulo de crack Evita a falação com o meu bonde Quem trampa mais que cheio É pé no meu bonde Pesado igual a má De vinte com um kill Só o canxi Papo ele quer farido pra viu Nem trampa mais que cheio É pé no meu bonde Evita a falação com o meu bonde É o que emitir Se botar que eu vou levar dois loucos Tchá 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 Nicas querem fechar Gatas querem beijar minha boca Cadê esses brincadores do sufoco? Cadê seus gatas quando o bagulho tá valendo? Vou dançar o muro Vou dançar o jogo O amor é o mesmo que os tropos que são eu São coisas que eu tenho que tanto eu corre pra fazer Gens querem desmerecer sem fazer o que eu faço Comentei não te ouvir o tempo pra dizer Gens baixo que eu não vou ter um tronco De um ano de bola E já não basta eu sonhar Ligar Não de ouvir tem que ter pra trocar Ligar Já vai ser de um dobro do peda não deu Me preparado não Sigo correndo Oh my god Tô crazy Tom pulo no deck Se a corte é pé na porta Eu pulo de grab Evita a falação Com meu bonde fi Quem trampa mais vincei Acabou o teu fim Acabou o teu fim Acabou o teu fim Acabou o paciência pra mim sim Os cara daqui Miram fudendo os cassinos Giotam o destino Essa track nem tem o meu destino Mas tem nem que desistir Então para pra vir O resíduo Tomeço pra me ver E eu tô em vipo na bandeira Vigilão De vinte com o Guil Só clutch Faberita é fire no Fabio Quem trampa mais que champ É meu bonde fi Evita a falação Com meu bonde fi Tu vem comigo 034 Era só o 4 Seguia só o 4 Tudo que nós brancou 075 Trampada até a 5 Eu sinto Que 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 Tão aflito Tô Tô Tão 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 T T Não toque a testa, então vou na balança Se afirma não cansa, se espanta Sem ver com o papel, só mais barro mil pra nós Vão comigo Isso jamais foi o tempo prejudido O primeiro então sente o perigo O mundo Oh my god, do crazy, então mundo der Se acorda, quer a porta, eu pulo de pé Eu tampo a palação com o meu bonde Quem tampa mais que sempre é meu bonde E a pesada igual lamparra Divide com o rio Só dois de papo, ele quer pai e o papo Eu tampo mais que sempre é meu bonde Ele tá a palação com o meu bonde Um beijo que me fez Eu vou te ver com a mostram 2 3 4 0 4 7 8 8 8 10 8 10